Abre não, deixa assim mesmo Ah, já abri Ah, eu passei mesmo Você já tá ligado Você abre a live Vou tentar botar a minha próxima premia pelo jogo Boa Como pra que ela ali está Você tá de estar, né Parada É É O que é que eu vou pra ir testar com você? É O que é que eu vou pra ir testar com você? O que é que eu vou pra ir testar com você? É 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 Não, tá Nove e pouco o cara vendendo Comprando a 8500 É 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 não é do do ranta acho que não vou botar não vou tentar colocar minha próxima aprende pelo jogo comprar nenhum item mais não mas essa sim está mais barato que no npc está com 90 gps e essa sim está tem um ele é bom para quem vai para caçar só com um deaf mas aí a gente tem esses bichos tem mais ataques aqui drill bone tem 70 de ataque e essa sim está de 65 nem rola eu tô pensando aqui que eu vou fazer e fica subindo e não consegue nem catar o luta o que que eu vou fazer agora eu vou lá e aí 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 o cara devia devia rodar a play de novo, tá ligado? quando você acaba as duas horas é não, pô mas vamos supor rodar a play de um bicho, vamos supor rodar a play de Banshee Banshee lá aí acabou as duas horas aí eu poder rodar outro tipo de play, tá ligado? é se você não tiver dinheiro, você pode rodar o dinheiro todinho de play então nem é, quem tem dinheiro, tem dinheiro aí fica play de ruim aí fica tu sabe colocar só pra mostrar os loots aqui deixa eu mostrar esse negócio de porrada no server log que é um macete que o cara faz action barras e você pode rodar o dinheiro e aí fica e aí e aí e aí e aí ontem a LIT me deu uma por roupa e um squeechefe não sabia nem que caia o squeechefe dela sim show game window mensagem game window só que já conheço a 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 e E aí E aí Cara, acho que eu sou rico Não é real, não é realidade Não é realidade E esse passarinho canta não, você não mostra não. Olha. Papacap... Como é que é? Papacapinho no meu sonho. Não, pai, não gosto de passarinho, não. Papacapinho no meu sonho. 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 Eu não sei, não peguei de tasca ainda. Peguei uma, mas nunca fiz. Comecei bem. Ontem, a primeira whirmy que eu matei, caiu o Foxcape e o Dragão... É porque eu gosto, é muito bonito. Hoje eu fui ringue, ringue é feia linda. Meu amor, eu estou com raiva, porque eu botei prêmio. Meu amor, ela está com raiva porque eu botei prêmio. É Ficou dentro Que eu não podia estar gastando dinheiro com essas coisas Sei lá Ela está com raiva Eu acho que eu deve estar esperando que eu passei desculpa É claro O tapete da vida ali Aí, aí, já está atual Aí, aí, já está na Disney Não é mesmo? Aí, aí, já está Obrigada. 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 Eu estou muito cagado, né amor? Obrigada. Esse respeito está dando muito luto. E aí Comprou, tem que pagar, então é só pagar Comprou, tem que pagar Comprou, tem que pagar E aí eu não posso não posso nem me ligar agora não some esse bug não some não e os burgues não só não some não desaparece e sempre E aí e aí e a cada nós temos 60k e dixos pena de profeta E aí Esse bicho é doido, velho, né, mano? Esse bicho é doido, velho. Sim. Eita, velho, velho. Eita, velho. Ele é doido, velho, velho. Eita, velho, velho. Eita, velho, velho. Eita. Passando fome, né? Do cara Eu não quero que ela descubra que foi eu, né? Meu amigo Eu não quero que ela descubra que foi. 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 E aí Eu tô de saco cheio de casa aqui, isso aqui é o único lugar que tem, assim, que dá o super máximo. Que é safe, né? Ah, mas aí, você só vai comer a minha neta, né? Não, eu não posso estar assim, na resposta minha mãe. Tem que ser um resposta que eu matei um bicho e o outro, tá ligado? Não pode ser um resposta que venha muito. Ah, eu não sei, tá ligado? Ah, eu não sei, tá ligado isso aqui, mano. Feliz e furioso. O cara mata o boss de AGS, hein? Se fizer a taça. Só quatro, gente, sabe? Tô pensando em fazer a taça aí, porque tem a taça do bug, né? Que é do level 79. Parece que é. 79. É. Não. E essa é do level 79, é do level 130, né? Não é o respawn, velho. Não tá dando respawn, velho. Ficou matando muito rápido. Vou ter que pegar o dragon agora. Vou ter que pegar o dragon agora. Vou ter que pegar o dragon agora. Só esperar um pouquinho que eles voltam pra resposta normal, velho. Viste a verdade, você? É aquela lejezinha para auxiliar, né? Quer dizer que foi caçar isso, não tá de idade do avião, vem aqui, na Blackpack. Aí, vou apertar, então já tiquei, que se entende. É aquela lejezinha para auxiliar. Tchau. 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 Meu amigo, eu não tenho a chave, não. Ué, caralho, a gente pega Onde é que pega essa chave, tu sabe, Digo? É lá mesmo, na costa Enfrenta algum bicho pra pegar essa chave Não sei, deixa eu ver aqui Olha aí, se não enfrentar, você pega Aí eu vou só blocar a costa Esse bicho é foda Vai fazer um coaxar, hein? No quino Hum, não sei não Não dá ruim Onde é que você me chamou ontem? Eu tava o dia todo Eu não dei preparado Aí você não me chama Ontem eu não pude Aquele dia todo na rua Fogando os trampos Ah, a chave fica lá em Mint Walle Eu vou lá pegar Você não dá isso Eu pego Ah, você vai me ver lá Vai lá, não é? Vai lá, pede e a gente vai Vou pegar Tchau, tchau 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 Ih, mano Tá tendo treta aqui Aqui em Edron Aqui em Edron É o que? O Ar em Edron Aham Aí geralmente é aí que faz Dá pra ver se ainda tem um caço matando aí Rolê da pega pra pegar uma chave Você é louco Quem aqui tem? Quem aqui tem a chave? Tem um cara que tem Tem um cara que tem a chave Ah, mano Tá, pega lá rapidinho 30k Quanto? Tava 30k Deixa eu ver Vendendo, né? Deixa eu ver O cara comprando Tá 10k Tá 20k Pra comprar Tá 15k Quê? Tá 15k pra vender aí Tá 20k pra comprar Ele falou o contrário, tá ligado? Não, cara Pra você comprar Ela tá 20k Mas quando você fala Quando você fala E fala assim Comprando É o cara que tá comprando aí É o de baixo Então O cara comprando Tá 15k O cara vendendo Tá 20k Você falou o contrário Tá indo lá Vou lá rapidinho Não tem nada É pro meu mês Eu tô querendo gastar grana Mas tá calmo aqui Não gastei 20 potes ainda Porque eu usei 2 Ling of Realin Que caiu dos bichos Gastei 25 potes até agora É pro meu mês É pro meu mês é dia de fogo quando completar, né? Tchau. . 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 Manda aí, deixa eu ver. Peraí, peraí. 10 segundos, 10 segundos. Faltam 3 segundos. O link é do YouTube. Deixa eu mandar, deixa eu mandar, tá ok. . . . Manda no próprio YouTube. Já mandei aqui no Discord, eu desgraço. Olha, mostra a gata aí, mostra a gata aí. . . . Jogou a gata na frente do... . . . . . . Tacou o bicho na frente do... . . . . Fez uma coisa de madeira aí, peraí agora. . 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 Obrigado. Ok. Tem que fazer a quest da Brad Soar também. É. Ela não é cara não. Ok? Ah. It was bad. Ok. e eu tenho que ir de feijão e o que é que tem que defender ele por quê e a fuluti já e assim que é uma coisa relativa para falar que paralisia nojenta desse bicho da lite eu odeio esse bicho já disse a tono eu acho que foi bufado esse responde lite aqui o lute dela porque não dava isso tudo não amei caspa E ontem é ontem, e ontem é ontem, e ontem é ontem, é que ontem não jogou, né? Mas tu vai trabalhar hoje, não? O cara perguntou aí se é em farmar, né, KV? É não. Ah, lento, viu? Não, pô, é que eu só fui ler agora. Já tava lendo. Tem horário aí da pergunta do cara, pô. Não, só aparece pra ele, pra mim não. Não. Tem meia hora já. Porra, que infácil da porra. Ande aí, então, onde é? Ah, eu peguei Red aí, pô, você esqueci o nome do lugar. Não. Não. Alguém descobriu, na verdade, eu caí dentro do negócio. Ou foi tu? Lembra não? Sei que um dos dias caiu dentro. Acho que foi tu, né? Eu lembro quem fez. Ah, já peguei a chave, já. Pegou mesmo? O que que tu diz aí, o... Vamos fazer? Vamos, calma aí, só vou ver como é que faz a quest certinho aqui. Tu não, ele. Vai fazer, o Divin? Bora fazer? Tô indo a DP agora. Matar o outro com o resto, ó. Vou abrir o spoiler aqui, infelizmente. Eu não confio em você, não. Você é muito turma, gente. O Tune, na verdade, pega o spoiler e faz que não lê. Acho que é estranho que tu tá falando. Eu acho que você pode tá falando antes. Não, não. Eu acho que é o frame rate da Kanta, ligado? Ela filma, acho que é só 30 FPS. Aí fica meio lento a tua imagem. Aí quando tu fala, a tua voz sai e demora um pouco pra tua boca mexer, tá ligado? Por causa do frame rate. Aí, você falando que ela é lenta? E aí, você falando que ela é lenta? Ah, tem que falar com o prisioneiro aqui agora. Pô, vai começar a corte sem a gente. Depois a gente esquece as paradas. E aí, você falando que ela é lenta? Não, pô. Mas tem que falar com o prisioneiro pra ganhar a outra quest. Tu ganha uma... Tu lá, pega a quest, aí pega a chave. Dessa chave, tu vai no prisioneiro... Mas já pegou a chave ou não pegou? Você sabe que pegou aí? Peguei uma agora. Vou pegar outra aqui com o NPC. Tô com a sua ordem de leve a 50, filho. Tô com a sua ordem de leve a 50, filho. Tô com a sua ordem de leve a 50, filho. Tô com a sua ordem de leve a 50, filho. Tô com a sua ordem de leve a 50, filho. o seu meu amigo eu fiquei no dp não dava não dava dois minutos não ela tava topada e é muito branco muito branco muito bom para mandar porque eu sou também é sozinho tá ligado e eu fiquei dando isso aí chama aqui a dose adora e sangue o meu modo pensando que prestava quando eu fui tacar da call down de ataque também e já tô indo dp viu tá eu depeditava 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 eu vou de tanto não vai dele e por essa sentada essa vez o caralho aí peguei a chave lá 3666 depois a gente pode fazer orc forte question eu vou fazer isso aí pronto aí traz maçã aí tem que trazer maçã traz mais vinte maçã aí vinte maçã é só para um boi é é o que isso é branco a maluco morreu aqui acho que é é o que é a questão daqui para cada um foi e só acontece isso com esse moleque né incrível É o que? Só acontece isso com você Quanto de que eu peço a porta? Eu tinha que ter dois, velho Oi Pera aí, eu tô me pegando Tô achando aqui do maluco Eu já tô aqui, já Só atrás É O que eu peguei no NPC? No NPC, pô No NPC não No marketing Não, eu esqueci Peguei o talento, né? Você nem quer Não deu nem look no corpo Eu ia ter dado look pra ver se eu conhecia, né? Ah, paga pra isso E o cara tava com um traje chute na backpack, velho? Gente, realmente você tá certo Você tem espirra também É inteligente pra você, não, velho? Tô aqui já, hein? Só atrás da maçã Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Tô reportando aqui Eu já tô abrindo aqui também Porque Já sabe, né? Eu tô aqui na porta da costa É madman, cara? É madman, cara Acho que eu sou a laçã porra, hein? Ah, não Eu acho que tem GF aqui, não tem? Tem GF em tudo Então eu não vou mais lá pro final, não É caminho, meti o Willim Pera aí Pera aí que eu vou Vou aí Tu sabe, Ginho, capa? Vamos lá Eita, faltava maçã, maçã Traz aí Como é que é o nome, maçã? É iplo, né? É red ou iplo Tô matando algum bicho aqui, toma Quantas precisa? Ah, acho que são 3 ou 6 pra cada um Que fala lá no site 27 maçãs pra cada um 27 Feita, 21 27 Eu já comprei 22, né? Comprou Ah, alguém já veio aqui, velho Matou a GF Eu não sei nem onde você tá, meu amigo Vendo Deixa eu ver aqui como é que desce Vem cá, vem cá, vamos lá Cadê tu? É, ele tá Ele não dá uma charida com a gente Já tô matando tudo aqui, cara Deixa eu ver se é pra cá Achei não Olha lá Tudo isso Se eu não me pegando a chave Deixa eu ver se é aqui Vai longe pra cá Deixa eu dar foto em você, peraí Isso é muito rápido, velho Olha a foto até o nível mais baixo Ah, nossa, pô Deixa eu passar, né? Que eu tô olhando spoiler aqui Ah, já fiz a coisa Espera na porta aí pra não fecharem Tomara que não tenha dado a respawn da GF Deu ou não? Tô aqui dentro da quest Segurando a respawn Ah, pra você segurar não Eu quero te matar Então tá Cara, só a minha chiva Tem um monte de subida e descida Como é que eu vou chivar? Eu quero saber onde eu tô, na verdade Vê no YouTube, cara Eu tô só seguindo o outro aqui Vocês estão a oeste Ah, é verdade Olha o caminho, né? Quer dizer que eu gastei um cá pra nada Fiz um monte de maçã Eu te dou um cá, porra Um cá É, meu amigo Eu tô saindo do meu respawn Ué, pra fazer a quest A internet faz muita diferença Nessa zona É, meu amigo E eu tô fazendo o meu respawn Você está ao norte Vocês se viram? Ah, eu estou ligado, a gente vai entrar também Eita, eu trouxe meu negócio Trouxe não, eu ia ter que ver se eu soubesse O que? Sim Você vai usar, hein? Então eu já, eu já Vou esperar o Kappa para ir com o Kappa então Vamos embora Se não, eu já ia embora agora Cara, o set continua que nós estamos vivos Toda a cruzada é Helmet, K-Armor, Zone Legs, Guardian Shield e Bor Sei Você está... Deixa eu ver... Aqui, cheguei Que lagunzinho de núcleo, velho Para que, ô Jumento? Olá, meu amigo Eu não estou nem olhando para o meu live, eu acabo assim... Quando eu olho... Quando eu olho... Está usando a fascista? É aqui, ó Eu estou Ai, mano, aqui da onde, vem cá Aqui da onde? Aqui da onde? Olha, ó Olha, ó Cico Olha, ó Percei alguma coisa aqui no vídeo, né? aí quanto é que é o Adam desse coisa eu tô usando é o Adam não a montaria aí não eu fiz essa daqui gastei 49k para fazer um cara vender no marketing eu vou comer esse moto de maçã aqui se ficar fome daí e foi ver meu canal que eu tô esquecido é o outro deu um cara isso aqui e é 34 gps cada uma comprei vinte e pouco capô um cara negócio tá logo que balde braço de braço de braço de braço ai caralho mas que a cabeça na porta então ensai um bairro que você fica lindo caralho que balde baixa caralho caralho head of the mad stands que é um amuleto e um colarzinho deixa eu ver caralho caralho head of the mad stands que é um amuleto não vou curtir o silver deck e aí ah besteira é um silver deck que tá lá vale bosta vale quanto é que vale o que eu gosto para o dinheiro eu perdi david jogar margem de palha de mesmo e o que leva mesmo Ficou pra trás, hein? Claro, pô, tu não espera Acabei de passar pelo ciclope Não, me empurrar se perder aqui é LG Ah, eu tenho barro pra toda aberta Eu também, é só o cara sair marcando essa pra onde você Caralho, eu tô cheio de fome, neguinho Eu vou caçar com um mês, falta tempo pra caralho pra sair o rédio do meu pai Facilio da pega Ah, tô ligado Mota pra você jogar, na minha época não tinha essas porra de trap não A rédio não Eu caí já uma vez, mas faz muito tempo também Mas faz muito tempo, esse aí que eu caí, sei lá, em 2004, 2005, sei lá Eu tinha muito pouco, não tenho 10 anos, sei lá Caralho, quando esses passarinhos apitam, dói o cu do ouvido, velho Como é que é? Meu amigo, você tá na diga Na diga Eu quero falar um negócio desse, velho Melhor atuar can, viado Melhor atuar can, a galera vai ficar presa no Na live, velho A galera vai ficar reclamando da can, tá ligado Comprou uma boazinha, pô Dá uma investida Pô, pelo menos alguma que grava 60 frames A resenha da pô, é Toda hora é uma viagem diferente Toda hora, todo dia é uma coisa diferente O cara escuta aqui essa live Deixa eu ver se eu faço reportagem aqui, meninas Se eu faço passagem Diminuiu, diminuiu Preciso começar a cantar aí Que bosta, hein, velho Não aconteceu isso, não Não aconteceu isso, não Não aconteceu isso, não Não aconteceu isso, não Pode ser a luminosidade, né Ela tá tentando Achei de ter um pouquinho aí atrás Sei lá Sei lá Sei lá Na rua, tá aí Ah, é Onde que tem a treino E off Defende a de meia Na palha de esquina Não sei Ah, porra, se eu vou lá pra ela Deve ser o coisa mesmo Ela tá tentando se adaptar a coisa E fica dando lag A luz Fica tentando se adaptar a luz E aí fica dando lag Irmão, aí Eu tô de uma coisa diferente Para a gente E aí E aí E aí Eu tô com o meio Já volto E aí Você não vai fazer grana que e não sei o que, vamos jogar em energia é que passa a Ropey Belt, é que passa a Protect Charm cara, dá uma olhadinha ai se melhorou ai é que passa a Ropey Belt, é que passa a Protect Charm cara, dá uma olhadinha ai se melhorou ai Eu vou dar uma olhada. Agora está normal. Arrumei essa bosta. Funcionou, meu sábado. Estou quase indo jogar um LOL, com preguiça. Meu volume na coisa está muito alto. Muito bom. Por que você não pega um RH, David? Oi? Eu tenho que usar um helmet lá guardado no DP? Por que você não usa? Porque o... Water Helmet está com... Está acabando. Embuíment. Está acabando já, mas... Ainda tem, então... Caralho! Tem a porra toda lourada aqui. Eu vim aqui nos próximos, mas tem dois lourados na porta. Eita, velho! Deixando o up lá do lado. Não tem como. Tem um lugar ali, sim. Deixando o up. Então... Está ligado... Naquela passagem, que tem uma... Uma ponte de gelo. Ah, achei. Por aqui, por aqui. Vamos ver, vamos ver. Cadê o up aqui? Matar dois próximos. Não tem ninguém aqui. Incrível. Isso é um fato raro. Falar que não deu as calcetas, velho. Mentira. Isso é raridade, cara. Não tem ninguém aqui, cara. Ah, eu vim com Knight Armor aqui, mano. O que que eu vim fazer com essa merda na mão? Vai caçar com você. Aqui não tem ninguém. Bem fácil. Um próximo. Um próximo. Um próximo. Um próximo. Um só. Um só. Um só. Um só. Um só. Deixa eu ver quantos faltam pra sair. Ai, falta vinte dias pra sair o Red ainda. Meu amigo, vinte dias. Mano, você tá full cagado, velho. Tá bom. Pensa pro lado bom. Quando você voltar a jogar nele, ele vai tá com skill pra caralho. Tá com noventa. Se fosse você, eu tava treinando skill dele. Isso sim. Não. Ele vai pro lado, cara. Sai. Ah, mas ele... É um sóster. O que? É um sóster aqui. Pega level 40 nele e pronto. É, pegou level 45 e já era. Foda. 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 Eu gosto do sóster. É, é. É bom pra morrer. Agora. Melhorou, né mano? Ficou mais longe. Quem que acompanhava a stream antes tá ligado a bosta que tava. Se eu ia rir, tá ligado? É só ficar só sua testa na cama. É. Agora pelo menos tá no jeito. Eu tenho que pôr uma musiquinha, né cara? Tá ficando entediante já isso aqui. Bota aí. Só dava pra ver a testa. Ou via a minha testa ou via a teta quase, né? Dependendo do jeito que ficava não. Posição na cadeira. Ah, filha da puta. Nossa. Como é que tá o nosso amigo aqui no Discord aqui? Cadê ele? No Discord. Vamos ver como é que ele tá. O que a gente tá falando? Um bote, ó. Essa é a nova do João Brasil, hein? Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. É. 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 A gente vê que ele tá no behaviorinho. Ele tá alto pra caralho o som na estrinha, tá alto o som na estrinha aí, mano, cara? Tô nem escutando nada. Cara, vai abrir o Warming, que porra é essa? Nem sei o que é isso, cara. Busca sua atenção? Tá reclamando essa música, eu vou pôr outra no palco então. O que é isso, Michael Douglas? Muito obrigado, eu amo vocês na chão aí. E o que é isso, Michael Douglas? 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 Caralho, não tinha ninguém. Aí do nada chega a 70 mil players aqui dentro. Você disse que não tinha ninguém na estrinha aí? Nossa, que ótima música você colocou. Ela tá troll, velho. 11 horas da manhã, o cara trollando. 11 horas da manhã, o cara trollando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu, que vesgura da porra Ah, sério? Sério? Parou? Parou o que? A música. Aqui tá tocando. Oxi. Aqui não tá tocando. Tocou. Ah, parou de tocar pra mim, cara. Aqui tá tocando. Oxi. Tá no refrão agora. Não, tá de sacanagem. É até playback. É a mesma tela que dá cada falhada, velho. Ah, mano Não tava, não tava O bagulho tava falhado pra mim, velho Tomar no cu esse bote, filho da puta Tchau Ah, velho, tá tocando a musiquinha aqui, pô Ele não bota pra mim, cara Bote bugado Tem gente aqui, vai tomar no cu Da onde surgiu esses caras, velho Não tinha ninguém, ninguém Da onde surgiu, velho Tem 70 players Nossa, filha, pelo menos pegar os 75, velho Minha vontade era sair tacando esse dedo nesses filha da puta Vai porrada e cole, mano Oi? Vai porrada e cole, pvp, que você tá muito brabo Pô, bagulho, nós criamos uma conta lá, né? No hardcore pvp Agora eu criei Eu tô querendo criar uma conta, sabe onde? Em Belobra O que é que tem Belobra? Pvp normal, muito feio É não pvp Sério, eu tô querendo criar um charzinho em Belobra É maluco, não pvp é ridículo É a coisa mais feia que existe Eu acho que é pior do que É pior do que errar redcore e pvp Eu acho meio bote Não faz nada Eu já joguei bastante não pvp Acostumei Tô achando legal lá porque tem bastante gente jogando também, mano Ah, depois para, mano, no pvp, foda E aqui não? E a premie... E a premie... Aqui tem, mas a gente só tem retardado, né, velho? O que retardado? Por quê? Os caras ficam se matando, matando por besteira Eu prefiro perder tempo matando o player do que caçando Beleza, tem Red School, tem uns caras que tem que matar, mas pau direto Ué, até agora não me mataram, não Não, só deram pra trap e red Não, peguei red, mas porque foi trap Mas ninguém abriu pk em mim E eu já tomei um... já abri o pk em mim A gente tá falando da trap e red, e ele já levou isso? Cadê stream? Eu já levei umas par de pk já Mas nem ligo Por que você tá ligando? Você quer ir pra novo pk, viu? Não Não, não tô ligando Eu falei que eu quero criar um charlatan Que eu vou pra lá Você cria um charlatan Você não cria um charlatan Porque você vai pra lá, pô Não Não necessariamente Então qual o sentido de criar um charlatan? Ué, quando você quiser jogar no mundo não pvp De boinha, você joga Trolei Morreu? Não Durei três flores de dragon no lugar O cara que for descer Ele vai gastar um pouco Oi Peraí, já pegue Peraí Dois minutos Deixa eu matar os bichos aqui primeiro Péssima hora Pra eu ter que sair daqui Olha que troca de traíra do caralho Vou ter que pôr musiquinha no YouTube Aí é chato Porque a gente não escuta Ah, não funciona Essa bosta Esse bot Filha da puta Aquele outro bot Como é que é? Tem um outro bot O magrelinho O magrelinho, o magrelinho, che É É Ripe ele Você, você, você Você vai frio Amor Pelo amor de Deus É brincadeira que você está cantando isso O que ela está cantando? A música do Dolly Tá de sacanagem comigo Peraí A melhor música do Meta atual Agora Vai dar na mulher Porque Tá cantando a música da Dolly Porra, devido é chato pra cacete Quem? Deixo é chato pra cacete Vai brigar com a mulher Se a música não dá Ah, se a mulher está cantando a Dolly Você é com a Dolly Ah, pelo amor de Deus Que lá não é música Não dá pra cacete Não dá pra cacete Não dá pra cacete Não dá pra cacete Agora está melhor, né? Agora está top Porque eu estou de XP em Banshee Estou fazendo 204 aqui no cemitério Para subir na Indy Que bom pra você Que retardado Tomar no cu, cara Esse spray lixo, velho Não sei pra quem tem spray pra mim Só vem bosta Só lixo Nada de bom O pior do estudo Matando um bicho a cada 10 horas Fazendo 170 a cada 10 horas Caralho Caralho A mulher caiu que nem bosta A mulher aqui Borranque ela Ficou assim, eu desci nos Mages Nos Minomages, ai ela veio atrás de mim Ai eu subi, porque eu subi e os Minomages E deram um combo nela Uma só, mano Droppou alguma coisa? Droppou Gol de... Manapoti Tá muito alto Ah cara, Firefight aqui Esse Firefight tá incomodando Vamos matar ele Leve ali Leve ali Leve ali Ah cara, eu tô... Tá cheio já assim Porra, mano Fala um lugar pra caçar aí, capa Vem Aonde é Drill Worm, velho? Eu não sei onde é Drill Worm Começa com Explore de caça, né? Vai na FanHawk Vai mesmo, vai DL lá Vem Vamos matar as GS Vem Eu? Eu vou matar uma Uma GS não, uma Crystal Spyder Vamos ver se tem muita gente ali E quando tiver level 40 E quando tiver level 40 Eu vou caçar Crystal Spyder Com esse sorterezinho aqui Eu nem peguei a raça de Crystal Spyder Ou peguei? Acho que eu não peguei porra nenhuma Dá lucro pra caralho O que me interessa dela é as BP O que me interessa dela é as BP É o que? As BP dela Sei nem qual é Já vai Leve Tu tem alguma aí? Não, mas ela drofa Mas demora muito? Não sei É normal, item normal tipo... Não, não é item normal não É item normal tipo Dragon Shield Queria um Geralt Backpack Ah Quem não queria O Backpack bonito aí cara Qual? Qual o que? Qual Backpack? Geralt Backpack Geralt Backpack Sei lá É a que cai dela Que é azulzinha A GELT A GELT Ela é bom porque Ela tem 2 a mais espaço só E não que Precisa top, top Eu queria Eu queria Zauan Zauan Chestbox Eu vendi tanto aquilo ali velho Eu fui olhar o histórico ontem Do meu Outro Palen Tinha uma venda de 10 daquela Como é que eu peguei 10 daquela? Zauan Chestbox? Sim Ah Tem 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 muito que é fazer pegar Pô Fazer caixa Nossa Tem um jeito aí que o cara vai fazendo, né? Fazendo caixa É que ninguém aqui faz, mas Tipo Tem servidor que é direto Oh Mania de dar choristando esse golem Mas Me Não Eu 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 Vocês tão caçando juntos? Não A capa tá vendo meu loot Meu loot não cai nada, cê já viu aí, né? Só cai dinheiro, né? É Aqui eu tô com azar Epa Tem hora que esse Brindead dá uns combos, velho Frost Hurts aqui é top, cara pra caralho essa bosta É E parece que é indie de Embuimint também Frost Hurts? Sim É Embuimint? Parece que sim É Embuimint bom? Não sei Aí você não pega... Ah, não sei nem se é direito ou não Se for de Embuimint, deixa eu ter, velho Ow, cê tá fazendo alguma coisa aí ou shot-dab? Eu tô... E aí, tem de Embuimint aí, vai Eu tô na cave aqui Ah, velho Gostou, né? Olha o Ice Cube aqui, ó Tô pegando É carinho isso aí, né? Aham Isso cai fácil Olha os Batwing Quer trocar de loot? Eu troco Nada, Hunt, eu te dou todo o loot e você me dá um setor Ué, tu viu eu te doupar alguma coisa aqui já? Isso aí, você... Dinheiro tá... tá lá, tá, ele tá doupando mais que aqui Eu tô levando 2k de watch Mas vale a pena que eu já levei... eu tô fazendo 200k de XP Eu tô de bônus de XP aqui no Embuimint Eu tô de bônus de XP aqui no Embuimint Ah, a Jéssica... a Cristal Spider corre muito aqui, velho Eu gasto pote aqui Esse ring que tá usando aí é o que? Butterfly Butterfly É contra... é da defesa e da auto Da defesa contra death e 2 de army Esse Black Shield serve pra alguma coisa? Mas ele quebra ou não? Não Alguém sabe aí da live aí se Black Shield serve pra alguma coisa? Black Shield Cai de... O que achou das Diamond de Arrow? Cara, muito roubado Obviamente Eu achei Eu achei que a animação poderia ser mais... mais legal, velho Do que? Da... Cristaline Não, da Diamond de Arrow Isso Poderia ser mais bonita a animação Foda-se a animação A animação dela parece que nem Rita, tá ligado? Parece que... Eu nem vi ainda Foda-se Foda-se E vê ele batendo lá e olha assim Ah, não apanhou não O Rita dá pego, cara Mas nem parece Cada animação que é meio bosta Eu não sei o que é melhor pra estar caminotado Se é short e terra ou se é short e morte Travei... Opa! Que leve foi esse, velho? Sei que tenha dropado alguma coisa Olha o Ringa Filho Eu tô usando Eu gosto de usar ele Que eu... Devo um... Sustentável Eu também Eu tô de vida Ah, e quem tá vendo a stream aí O Frost Hurt aqui é pra Embuiment mesmo? Alguém sabe aí? E qual Embuiment se for Se realmente for Qual Embuiment quer ler? Qual Embuiment quer ler? Vou olhar aqui Tem que olhar dois itens Black Shield e Frost Hurt Black Shield é 500 GP, Nudin No Blue ou no Green? Ah, e você fez uma pergunta Eu acho que é Green Também acho que é Green Mas o Blue deve ser não Cara, na moral Eu faço... Eu faço o look só de... Minotauro Leather aqui Nos Minotauros Só cair isso, velho Oi? Só cair isso no Minotaur Cai os Fangs lá Da vida Avalanche quem faz é Druid, né? Só um... É item de Embuiment sim São 20 necessários pra fazer Agora deixa eu ver qual... Não, eu tô falando Avalanche... A... 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 O que que tem? Quem faz é Druid, né? Lógico E aí Druid faz Avalanche e Sorcerer faz GFB Nada mais do que justo, né velho? Uhum E aí Deixa eu ver aqui Só que eu acho que o cara Usa muito mais Avalanche do que... Frost Rest É 250... Eita! Carma aí! Ih, eu não tenho cap Vai, velho! FN Charm Bota num cantinho aí Ah... Transforma o Gold, tá sem? Acabou? Acabou? FN Charm Ó... Forte Pfff... Aquela parada tinha como comprar, né? Tinha... Deveria ter como comprar, né? De NPC De NPC Gold Transform É meio bosta o Inboiment Converte o dano físico em dano de gelo Bom Ah, depende do bicho que você vai caçar, é bom Uhum Se você vai caçar Frost, por exemplo Você faz... Você tem item de gelo É bom, né? Que você tem defesa contra a gelo For um beijo, né? Ó... Lootzão, hein? Fica rindo! Fica rindo! Vai cair já uma... Eu fui olhar o seu negócio aqui Eu te expliquei pra 170 Tá 170? Sim O Frost Hurt? Não O Frost Hurt é... 200 e... 800 de cada um No NPC Isso, né? No NPC Agora no caso, não sei não No marketing Olha aí, caralho! Você tá aí já? Tô não! Tô olhando... Tô olhando no... Eu acho que não dá valendo porra Ele deve ser um pedaço do marketing mesmo É porque esse... Esse... O embuimment é bota? É... Ninguém vai usar esse não Eu acho que os caras que fazem esse embuimment... Quanto custa o baguinho lá? Cadê? O baguinho? Cadê o shopping aqui? Ah, que cidane! Que baguinho você tá falando? Já comprei De converter? Mas ele... você faz 50k com ele Tá quanto? 5 coins 5 vezes 6 dá 30 Você ganha 20k Se você conseguir fazer só pra pegar... Só pra completar o carro, tá ligado? Uhum Tá bom 11 e meio Eita! De força que eu já... Já vou já Calma aí Eita! Joguei um... Jogarra? Que fome! Cara, esse rato é muito atormentado, velho! Que rato! A gata! Parece aquele hamster, tá ligado? Ah velho, é assim mesmo! Já castrou ela, já? Não ainda Cristal Spire, né? Mano, tu castra ela... Daqui a um ano, viado Ela não vai sair... Ela só vai ficar dormindo Que nem a minha, a minha só dorme, velho! Oi, amor! Adoro! A porra do dia todo! Por quê? Na verdade tem uma maldade com a cabeça Ah, amor! Eu já falei já pro cara lá Que eu não vou precisar de condução Você levou a Honda? Você sabe onde é? É lá na Bajonesa, não! Não vai precisar ficar com o carro, não! Ah, dá um jeito! Dá seus pulos! Dá seus pulos, sim! Não, senhor! Ah, então leva lá a noite! Não tem problema! Tá bom! Pode ser! Tá bom, amor! Tá bom! Não! Eu já não uso o carro O dia que eu vou usar o carro Você vai precisar ficar com o carro? Não é assim! Mas eu já tinha combinado Não, eu já tinha combinado Que eu ia ficar com o carro Ah, eles não podem me buscar? Não! Já falei pra eles Que não era pra mim buscar Que eu ia direto com o meu carro Que eu ia ficar com o meu carro Tomar aquele banho gostoso agora Vai aquela estudada que amanhã tem problema Boa sorte Que eu cheio pro Disney Parece que ele tá pegando Vai ficar duvidando mesmo, cara Olha que o Spider corre muito Você já curteu a live do cara? Você já se inscreveu no canal do cara? Nada É você né, o skip lá? É Cara, é só você acompanhar a live aí que você vai ver uns bagulho louco O outro canal do cara, deixa de ser cangaço Dá pra curtir, porra Ai meu Deus do céu Vamos pro lado bom, tá eu e o maior maluco aqui só, tá bom o respaw velho Não tô vendo, não tô nem ligando Tá dando quanto de XP? 153 Tá bonzinho Elas não quanto de XP cada uma Um K e pouco com bônus É uma GS É uma GS de gelo E dá mais loot que GS eu acho É uma coisa É uma coisa É uma coisa A diferença é que ela dá aquela backpack Backpack É A backpack é mais da hora Ela dá a Glacier 7 também Ah, eu vou deixar de ser maldito Erra muito com as boas Mas quando bate também Dói É porque a BOW A BOW de level 70 é É Bocha É Não dá pra imbuir Eu não jogo mais sem imbuiment não velho Sabe porque eu acho que não vale a pena fazer imbuiment? Eu acho que tinha que ser um pouco mais difícil de fazer Mas que seja permanente, tá ligado? Ah, isso aí que quer mais nada também Ah, você quer roubar o jogo, pô Não insiste Se ele fizesse isso Os valores dos itens iriam valer nada E aí, softboots, a gente esquece É E outra Não ia valer nada os itens, tá ligado? Tipo o Protect Charm Não ia parar esse valor Porque é infinito Calma aí que eu já vou abrir o Poxa 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 Não ia valer, tipo Roupy Belt Não ia ser 900GP Ia ser 200GP Nem isso Enfim Foi? Nem isso Não, mas o que eu estou querendo dizer É a questão dos itens Estou falando Os itens vão ser outros Vão ser mais difíceis de fazer Não ia ser a mesma coisa Ah Vamos supor Seria uma Abalese com dez demon shills Não, porra, mas bota os inter 9 Bota os inter 9 e drop Seja mais raro, tipo É, brisa muito Não dá não, tem que ser assim mesmo Isso aí foi as coisas que foi o melhor Feito até agora Deixou os Os palhos mais um roubado Um pouquinho, questão do crítico Agora que você me deu follow O seu viado Você não tava escrito não, velho Tava viajado, não, tava não Mano, você não tá ligado O sono que eu tô, velho Eu fui dormir 4 horas da manhã Eu acordei 8 horas pra levar minha mão na escola Ah, mandei ele sozinho, velho Ele é pequenininho, pô Tô tirando, pô Badoc, você jogava em balera? Cara Já joguei em balera Mas faz muito tempo, velho Cara, você tá loucão? Cara, quem é? Eu tô perdido Tô perdidaço mesmo, mano Foi mal então Então não é o Shadeb que tá falando Tô loucão, tô brisado Olha, a Ronicomb aumentou de novo o preço, né? Tá quanto, Valor? Agora tá 3k Eita, vou caçar... Vasco E supréstia? Fonei combi? Fazer addon Fazer... City Não, viado Isso que caiu aí O quê? Terra Mantra Aonde que era o Terra Mantra? Pra mim, velho Não sei, velho Até a Vale É a... É 11k Deixa eu ver aqui, como tá É 11 ou 12k no NPC? Terra Mantra? Tá 13k... Tá 10k O Gabundo comprando Vendendo tá 13k Tá bom Pagou aqui a Rant Eu nem vi dropando essa porra Eu fiz o Imbu em 21k e 25k Só que eu... Os 25k que falhou foi o que fiz, né? Galerinha, eu vou dar uma saída aqui Depois eu volto mais tarde Vai lá, vai lá Quando você voltar, provavelmente eu não tô aqui não Só voltar aqui, acho que mais um E eu também, bem provável que eu não esteja aqui Beleza Daqui a pouco eu vou sair fora Falou, falou Eu preciso almoçar, eu acho que dá uma mulher Meu update é valeu, pô Ele é só o pau-level, tá meio longe Ah, não, tá pertinho Deixa eu ver O Shadeb, saiu já? Já era Oh, porra Basta é heard, que eu não vou dar uma mulher Se eu tiver de doblo loot, por exemplo, para nós dois caçar, vai ter vás pra ele? Eu vou aproveitar hoje de noite que eu vou estar mais de sançadão, vou dar uma ruxadinha. Não vai estar na sançadão. Amanhã você vai trabalhar? Vou. Voltou já a rotina ou não? Agora tá normal, agora tá certo. É sabadão fogo, só que sabadão aniversário da minha mulher, acho que nem entra. Renovei minha prêmio hoje, tô com 30 dias de novo. Eu acho que dia 20 eu vou colocar, vou ter que pôr prêmio de novo. Dia 20 eu recebo e eu coloco prêmio de novo. Vou colocar umas coins também. Agora que a gente vai fazer ali, porra. Eu vou pôr 750 coins. Quantas coins? 750. Por que você quer tanto dinheiro? Esse daí eu já vou deixar tudo no esquema. Eu vou ficar bolado. Eu tô vendo. Comprando no Assassin Full. Ah, um addonzinho eu tenho que comprar, né? O Assassin eu não digo porque o Assassin é muito caro, velho. Mas pelo menos eu quero fazer o Hunter Outfit. Eu tô quase terminando mesmo. Falta só Red Dragon Letter. Sabe quem fez também o Hunter? O André. Quem? O André. Ah, é? Só que ele tá desanimado, velho. Não tá conseguindo colocar prêmio. Ah. Falei pra ele já. Falei, meu irmão. Guarda uns 30. Guarda até. É só ele guardar, velho. 30 cento, velho. Ele recebeu mil contos. O que você fez com os mil contos que ele tinha recebido? Eu já paguei pegar pra ele umas par de V. Agora não dá mais, velho. Boiou esse tema. Tipo, ele tava com o Kaká, tá ligado por 200k. Se ele tivesse falado, pô, dava pra cada um das 200k ele. Você não ia fazer isso, não? Ajudar, não? Ah, até ajudaria, mas... Aí ele foi lá e gastou tudo em Adam. Aí ele foi e comprou esse. Já que ele disse, ah, eu tô lascado também, não vou conseguir. Aí ele disse, porque você não falou com a gente. Ele coloca o Adam e fica sem nada. Não, mas aí ele colocou o Adam e ficou com grana ainda. Ai, ai, sei lá. Eu não teria gastado não, velho. Nem eu. Eu tô pensando se eu... Eu, por enquanto, não tô nem esquentando com o Adam. Eu queria falar real. Sabe o Adam que eu queria fazer? Que eu acho legalzinho e não é caro? Queria fazer o Citizen. É, ele já tem a mochilinha dele. Então, mochilinha é fácil de fazer. O mais difícil é o... Rony Kombi. É? Não é nem o Rony Kombi. É a... As peninhas tá quanto? Tá mais barato. 600GPs. Então, 600GP as peninhas. Já faz a mochila. Ah, mas é barato, pô. Não é caro. É baratinho. Eu vou botar o Hunter e não vou fazer mais. Montaria eu vou pegar. Se quer montaria eu vou vender. Eu quero botar minha premia pelo jogo. A próxima. Vou até tentar comprar o Tibia Cunha aí. Vou ficar falido. Mas vou comprar. Vou botar pra comprar aí. Um GP a mais. Vale a fase fazer grana, velho. Dá pra fazer grana só. É, pô. Eu vou com a Hunter e eu saio com... Se eu... É porque aqui eu tô... Como é que eu posso falar? Favorecendo não. Eu tô focando no XP, né? Ele tá fazendo 200k sem... Sem bônus. Eu tô com bônus de XP nas Banshee. Mas... Não, velho. Vou começar a caçar o bicho que dá a luta, porra. Se a caçar o bicho que dá a luta, o bicho é o level baixo. Não mata... Mata com o Rick. E dá item de embunho. É só iVamp. Quer fazer grana só iVamp, velho. Por que iVamp dá dinheiro? 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 Ah, porque cai o Dusty. Que é o 2k, o Dusty. Dá o Vampire Tet, que é 700 GP cada um. É quase 1k. Se não tiver, é quase 1k já. Tem chance dos outros loots do Vamp, né? Ice Rapper. Vamp Shade. Já deu pouco. Já fez quanto de grana lá? Empurrando. Cara, em relembra, eu tava fazendo muito dinheiro lá. Fazia mais de 100k por dia lá. Tem mais de 100k? Não. Fazia muito mais de 100k por dia. Só que lá o Dusty era mais caro. Lá o Dusty era 5k cada um. Fazia na faixa lá de, meu... 170k, 180k XP. Em cérebro? Em cérebro. Fiz muita grana lá, velho. Por isso que eu conseguia transferir. Tipo o que? Que você não conseguia fazer de Pali? Porque Pali gasta mais. O Kina lá, eu tinha o Imbuimit de Mana Drain e Life Drain. E não gastava uma forte lá. Já vou, já. Então você tem outra coisa, né velho? Uma coisa que dê um luto melhor. Passar uma semana caçando Rens. Pegar 30. Nossa, é tenso, velho. Tem que ter coragem. Vai que não é ruim, cara. Vai que dá um XP legal. Esses dias que eu tava caçando lá. Que eu tava fazendo grana pra transferir pra cá. Hum. Eu fiz... Fiz 110 coins. Fiz 110 trivia coins e... Peguei 3 levels, velho. Ah, porque Dekin é mais fácil, né velho? Deve ser Pali. Pali também é suave de caçar lá, velho. Eu fui lá já. Só que Pali caça um pouquinho mais devagar, né? E demora um pouco. Porque você tem que estar indo DP direto. É, e tipo assim... Você tem que correr dos bichos pra matar. O Pali demora um pouquinho mais. Mas faz Profit lá fácil. Aquele lugar é lá que eu vou selipcer. Tô ligado. O legal... O legal do Pali é que você consegue matar aquelas porra aqui. Enchendo o saco de Paralise, tá ligado? Tá ligado lá na IGS? Tô pensando que tem que fazer o acesso de lá e começar a fazer as taças. Ué, faz a taça quando eu tava lá. Lá não dá o AST, velho. Nem fudendo. Quando eu tava. Mas lá tem muito... O problema é só a net, velho. É, pô. Nesse que eu tô dizendo lá. E lá no... Onde a gente tava, não tô falando. É melhor pra mim, no caso. Pode cair, eu não vou morrer assim. Mas se cair, é óbvio, com certeza, velho. Lá onde você tá vai agora. Com certeza é óbvio. Lá não tem como, velho. Lá é de 3GS... Vem os Dreamstone Boogie junto. Mas na Quest lá, eu acho que é melhor. Tem que falar que a Ellen Weedle deixa bêbado. Uhum. Mano, se tomou um bêbado e colou 2GS, é dele. É a coisa que eu tô falando? Mas se lurar com cuidado é de boa. Ah, só que não é honesto. Não é... Lura aí. Lura aí. significa... Ah, foi a Lich que deu isso de Gold, caralho, eu matei o bicho e deu 132 de Gold e eu abri o corpo da Crystal Spider e deu 90, porra, foi coisa errada, brisando aí, falado ao vivo aí Opa! 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 Duas! Duas? Não, é segunda, caralho! Ah, sim, poxa! A doble luta! Tu acha da hora quando cai dois lutos, tá ligado? Tipo, Blue Hope e um besteira, né? Quem não acha? Nossa, cara, aqui também é um lugarzinho bom pra dar grana, hein, cara? Você tá num respawn muito bosta, tá ligado aí? Levando um masto de um brabo aí, cai do double luto de um bicho. Não, você dá aquela felicidade. Vai dar 5 agora, você lhe deu 1? Cara, eu tenho sorte com o Frost Dragon, velho, toda vez que eu vou eu dropo alguma coisa, quando não tem muita gente, né? Ah, não, eu tô trollando, o Frost Dragon eu tô trollando. O Frost Dragon eu tenho sorte. Os bicho gostam de mim, acho. Duas vezes que eu fui, 2 RH. Que eu fiquei um tempo considerável. Opa! Mas deu 5 o quê? Como que eu falei? Duas vezes que eu fiquei um tempinho considerável lá, deu um lutezinho legal. Eu acho que eu vou rir uma vez pra esse Brindash também. Eu fui realar ele segundo minha mana, bem na hora. Que merda, eu acho que eu não vou conseguir upar até eu sair. Eu já upei um level. Falta o outro. É, não vou ficar aqui até a pré-acabada. Aí eu vou estudar e não sei se eu volto hoje não. Só se eu voltar à noite. Então dá uma forcada. É, não vou ficar aqui até a pré-acabada. Não caiu um molho de perdoa aqui, velho? Não, não, não. O perdoa falou assim, duvido que você bate nessa mulher na live. É o dedo. É o dedo, cara. Doido pra fazer um clipe dando assim a gestão. Surpresa, velho. Fazer igual pro pai do BRTT? O pai do BRTT fez isso, hein? O pai do BRTT jogou a cadeira na mulher dele. Tá ligado que o BRTT peça iluminato, né, velho? Iluminato não. Aqueles... Aqueles caras que... E renda a alma pro demônio. Ai, ai. Porra, capa. É, porra. Olha o começo dos vídeos dele. O que tem, cara? Só porque ele põe uma pirâmide no bagulho? Bota pirâmide, umas paradas meio duras lá. É, isso aí é só pro cara pegar e achar bonitinho. Cara, que bonitinho dele. Que bonitinho dele. Se ele quisesse que o cara ache as bonitinhas, não botava a mulher dele lá. Ah, a mulher dele também não é bonitinha não, né? Vamos falar a verdade, né? Fala o que você acha aquilo lá bonito. É meio estranhazinha ela, né? Hum? Meia estranhazinha ela, né? A mulher pra chegar, né? Pra dar uma zoada. Mas ela não é filha, mas ela não é... A mulher maravilha da vida. Quanto tempo falta pra mim o par? Fui 10% aqui, só. Falta 20 minutos pra mim o par, velho. Ah, eu quero o par, mano. Eu vou quitar, eu vou sair. Se você pode chegar, não tem que encher no saco dele. Não, eu já vou, já. Não, já vou, já. Espera. Calma. 2 horas da tarde. Falta 20 minutos pro mim o par. Nossa, é tarde. Tá bom, mano. Tá bom, mano. Tá bom. Calma. Exaltadinha. Por quê? Tá exaltadinha? Tá exaltadinha? Tá exaltadinha? Tá? Calma. Sai, meu. Sai, meu. Eu só vou ir no lugar aqui, já. Eu só vou ir no lugar aqui, já. Oh, é isso aí. Ah, dropou duas silk já, falta mais... 98. Vai fazer o que aqui, Adam? Sweet Mealing Bait, preciso fazer a Sweet Mealing Bait, que é o mais caro do Warrior. Eu acho o Warrior muito foda, velho. Eu acho meio bosta. É o Warrior? Aquela espadinha nas costas? Sim. Ah, cala a boca, é um dos melhores Adam que tem, cara. Não. Que Adam você acha da hora? Eu acho... Não é não daquele, que... Barbaria, acho... Barbaria é legalzinho, mas o Warrior é muito mais bonito. Oriental eu acho mais bonito. Nossa, Oriental você acha bonito? Aham. Mano, você não tem bom gosto não, brafado. Cala a boca, cala a boca. Credo. Oriental você acha da hora? Aham. Que negócio... Assacinfo. Assacinfo, eu concordo com você. Pirata também, amor. Pirata é legalzinho. Mas o Warrior eu acho melhor não, Pirata não. Pirata não. Não. Pô. 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 Tô. Seja fraca aí. Isso dá muito loot, pô. Tchau, Spider. Muito loot mesmo, o que elas tão dizendo aí. O cara sempre pega. Vou fazer dinheiro. Beijo. Tá muito loot. Ah, fiz 50k de profit aqui hoje. Eu fiz 3k. Chore. Quanto? 3k. Não, falou. 50k desde cedo. Ah, desde cedo eu fiz muito mais. Cheguei. Cheguei chegando. Você droppou um RH. Dropei um RH. Um Magma Monopoly. Dropei. Terra monthly. Magma Monopoly tá quanto agora? 25k pra comprar. Botei pra vender pro 35k. Primeiro dia. E até agora é o mínimo que nós vamos ver. O quê? Primeiro dia. Pronto. E até agora. A Miriam não já tem nada de liga. Não é nem de bola. Que se foda. Faz o mesmo com ela. É a irmã dela, hein? É. A irmã dela não tá aí, véi. Só liga aqui por interesse. Só liga. Só liga. Ah, filho. Deu tanto em ru. No meio da ronda. Mais soa zoada aqui em casa. Olha aí essa gelouia batcag. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tão esperado. Vai vender ou vai usar? Vou usar, filho. É roubado demais. De graça, né? De graça é bom, né? De graça é bom, né? Tal que é uns 5 ou 6k cada vpz aqui. Nem sei. É cara, ó. Tal que tinha usado aí, não. Tá tentando? Hum? Hum? Tudo bom, pessoal. Melhor do que eu ouvi... Dolly. Por que Dolly? Por que será, né? É. Quê? Ah, Deus me interdõe, mano. Que que é isso? Nossa. Não? Cê tá louca? Quer achar pedaço de gata depois aqui? Pode deixar ela solta. Você que sabe, mano. Quer deixar ela solta, é... A gata é sua. Eita, ligou o Speed aí, ó. A Crystal Spider. É, já tô indo, mano. É, já tô indo, mano. Aí, capa. 64k de Profit. É que dá Profit mesmo, velho. Cê deu mais que eu Profit aí, velho. Só não fez mais Profit que eu ontem. Ontem eu Profitei demais, velho. Profitou quanto ontem? Ontem eu peguei muita coisa, velho. Muita coisa, não tenho nem ideia. Peguei RH, peguei Crow Armor que os caras me deram. Peguei muita coisa, velho. Deu mais de 70k. Ah, se eu fico mais tempo aqui hoje, velho. É, você ganhou muito dinheiro, né? Eu ia fazer uns 170, 180k. Xp tá quanto? Xp tá quanto? Xp tá... Tá batendo 100k Xp hora aqui. Tá baixinho. Tá acabou a bônus, né? Xp tá... É... Pode ser isso aí também. Não tá ruim não, cara. 100k de XP não tá ruim. Tá horrível, né? Tá ruim não. Não é as mil maravilhas, mas quebra o gado. Você tá focando no dinheiro aí, né? Ah... Tô matando quem sai saída porque ela não divertiu de matar não. Só. Tem uma parte no... Cara, é sua mãe que tá cantando? É, velho. Tá engraçado. É, eu não canto baixo não, ok? É, tá engraçado. Sim, aí o... O que que eu ia dizer? Esqueci até o que eu ia dizer agora. Por que você saiu de Frost lá? Tem muito cara, fi? O quê? Por que você saiu dos Frost? Não entendi nada, velho. Tinha muito cara. Por que você saiu dos Frost? Muito gente. pra fc die. Appa a cabeça também. Accounta pra cabeça. EeeeeE, molecada. Chega por agora. Tem quantos carão aí? Oi? Tem quantos carão? Tem uns oito caras Por aí É que É meio lerda Pra falar quantos players Quantos gente tem Tem quantos pessoas assistindo Os dois do YouTube e no Twitch? O que você quiser, mano Tem seis só no Twitch Manda o Cap estudar para o concurso Eita o Thales Vou estudar agora Tô terminando A gente pra ir Deixa eu ver aqui Pra quem que eu vou passar A internet Olha, essa gente Que legal O que o cara tá fazendo aqui Vou passar pra vocês Muito boa essa hand Ai, molecada Valeu por assistir aí A stream De noite De noite Talvez eu entre aí Vamos ver Falou Falou Aperta a ENTER Tem gente que gosta disso Que foi Badoc Badoc Muito obrigado Por seu rosto Caramba Grande pra ti, meu lindo oldys Aperta a ENTER Todas as pessoas que estão chegando no badoc Agora Serzante que É Reventura Não Quer ir para o canal Aperta a caraca é, pô quando eu tô não começar vai o que? mutar, não vou deixar isso quando aí eu boto pra apertar o botão pra falar, tá ligado? de boa já saí da live, não fez? já, já fechei por isso que eu não vou fazer isso agora senão nossa, aqui entra aí de noite talvez de noite eu entre entre é o que? a noite, talvez eu entre beleza eu trolando aqui, velho oito, oito oito árvores fui pra lá no meio do respaldo